Meus amigos, nós estamos na avenida, né? Ela interliga o bairro João Pioli, Lauro Bueno, agora com os novos bairros aqui, né? Monte Carlo, um pouco mais à frente, à esquerda, você tem a entrada para o Jardim Paulista, Campo Bonito, enfim. Bom, o que aconteceu foi durante a madrugada. Exatamente nesse ponto, quando ele está mostrando, uma viatura da Guarda Civil, entre os componentes, a Jona Dark, avistaram um veículo Astra. E quando eles foram para fazer a abordagem, ele saiu em alta velocidade. Começa o acompanhamento. Vocês conhecem o acompanhamento, mas na verdade é perseguição, né? O termo é esse. Eles andaram algumas luzes e aí passaram a subir a Avenida Manuel Rusperes, como vocês estão vendo. Quando chegou nessa avenida, nós estamos tendo aí o trânsito vindo, vamos dizer, Campo Bonito, para o centro. Ele andou um grande trecho dessa pista na contramão, para vocês terem uma ideia. Só que durante a perseguição, o pessoal da viatura onde estava o Jona Dark percebeu que ele jogou alguma coisa fora. Bem, quando chegou num ponto aqui o carro morreu, quando foi dar partida do tranco, não pegou, foi abordado. Não falava coisa com coisa completamente perdida o que tinha acontecido. Quando teve início a perseguição lá no Tancredo Neves, foi feita a comunicação. Uma das viaturas, a 093 do GAP, fez o cerco. Fez o cerco. Quando fez o cerco, segundo as informações dos guardas, ele jogou a viatura em cima, melhor. Ele jogou o Astra contra a viatura. Um dos guardas atirou para acertar o pneu. Mesmo assim, ele continuou. E como vocês viram, aqui ele foi detido. Levado para a delegacia, encontraram o que ele havia jogado. Eram sete pinos de cocaína. Apresentado na delegacia, ele agora vai responder por direção perigosa, periclitação de vida, um monte de situação, além do que, essa questão da droga. Graças a Deus, ninguém se machucou. Porém, ainda durante tudo isso que eu narrei para vocês, ele matou um gato e quase atropelou uma senhora que estava com motocicleta. Tudo isso nesse intervalo do que vocês ouviram eu contar para vocês. Por isso, que a gente sempre fala, enalteceram os trabalhos dos homens de frente, da segurança, polícia militar, guarda civil. Guarda civil, polícia militar. No caso, a guarda civil, entre eles ali, a Jona Dac, que estava ali nessa viatura, porque enquanto nós estávamos dormindo, eles acabaram fazendo esse trabalho com uma pessoa que poderia ter cometido aí um crime, atropelado uma pessoa, como quase atropelou aquela senhora de moto, que estava aí mais uma vítima inocente. Graças a Deus, tudo terminou da melhor forma possível. A matéria foi para realmente mostrar, enaltecer, e o que acontece ao longo da madrugada. com imagens de Nenê Rubinho Queiroz, aqui, próximo ao Monte Carlo, para o programa do Rubinho.